Oi vestibulandos, estamos aqui de volta com a nossa aula de Física hoje sobre a lei de Newton e vamos voltar aí para mais uma questãozinha aí, acompanha aí na telinha. Um homem no interior de um elevador está jogando dardos em um alvo fixado na parede interna do elevador. Inicialmente o elevador está em repouso em relação à terra, suposta um sistema inercial e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Em seguida, o elevador está em movimento retilíneo uniforme em relação à terra. Então o elevador estava em repouso e agora passou a estar em MRU, movimento em uma linha reta com velocidade constante. Até porque o elevador só pode ir linha reta mesmo. Muito bem. Se o homem quiser continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a nova mira em relação ao seu procedimento com o elevador parado. Aí ele diz, ele tem que jogar mais alto, mais baixo, mais alto se o elevador está subindo, mais baixo se está descendo ou exatamente do mesmo modo? Vai para cá, para cá, para cá, vai estimulando. Então, o senhor estava lá, o elevador parado e ele estava lá acertando o alvo, jogando os dardos e acertando o alvo. Aí o elevador começa a subir, eu descer em movimento, mas com velocidade constante. Aí ele pergunta, quando ele estiver subindo, tem que jogar mais para baixo? Tem que jogar mais para cima, já que agora o alvo está se movimentando? Ele tem que jogar um pouco mais para cima para dar tempo o alvo se mover e atingir? E quando estiver descendo, ele tem que jogar mais para baixo, já que o alvo está descendo? Então, preste bem atenção. Como o homem está no elevador, dentro do elevador e o elevador, você não tem dúvida que os dois vão estar na mesma velocidade. É como você dentro de um carro. Se o carro está a 100 km por hora, você tem que ir a 100 km por hora. É por isso que você usa o cinto de segurança. Porque se frear ou se tiver uma batida, que Deus me livre, em uma urgência, você estava a 100 km por hora, pela lei da Inésia de Newton, você tende a continuar saindo a 100 km por hora. Por isso que você não tiver cinto de segurança, você é jogado para fora do carro, pelo princípio da Inésia, pela lei da Inésia. Todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, numa reta com velocidade constante. Você vem a 100 e o carro parou de vez, você quer continuar a 100. Por isso que o cinto tem uma força que lhe segura ali. É um cinto material resistente que segura você dentro do carro, senão você é lançado para fora. Por isso que é a importância de utilizar o cinto de segurança. Agora, se o carro está a 100 km por hora, você está a 100 km por hora. Lógico que em relação ao carro, você está em repouso, porque a sua distância entre você e o motorista, entre você e o carro, permanece a mesma. Então, em relação ao carro, você está em repouso. Mas quem está lá fora da pista sentado, em relação a quem está sentado, você está a 100 km por hora, você está em movimento. Então, o que acontece? Lá dentro do elevador, a pessoa, se o elevador está subindo com velocidade constante, a pessoa está dentro do elevador, ele também está subindo com a mesma velocidade. E o dardo também está com a mesma velocidade. Então, não vai ocorrer nada. É como se estivesse parado. Então, você joga e acerta o dardo no mesmo alvo. Porque tanto o dardo, como o elevador, como a pessoa, eles estão com a mesma velocidade. Não é porque ele vai sair da sua mão, vai ficar um pouco no ar dentro do elevador, até atingir o alvo, que ele vai perder essa velocidade que ele tinha. Não. Ele continua, por inércia, também com a mesma velocidade. Então, lembre-se disso. O homem está no elevador, se o elevador sobe, ele sobe com a mesma velocidade. E o dardo que ele está levando, como o relógio, como o dardo que ele está levando, também está na mesma velocidade. Quando ele lança, o dardo também está sumindo com a mesma velocidade. Então, os três estão em MRU, com a velocidade constante. Então, voltando aí para a questão, o que é que o homem tem que fazer para continuar acertando? Jogar mais alto, mais baixo? Não. Exatamente do mesmo jeito. Porque todos os três, tanto o homem, como o elevador, tanto o homem, como o elevador, como o dardo, todos os três estão dentro do mesmo sistema e estão com velocidade, movimento, retilíneo, uniforme. Ok? Vamos passar aí para a próxima questão. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com o princípio. Então, nós já falamos, o princípio da Inessa. Você vem no carro a 100 km por hora, você também está a 100 km por hora. Quando o carro freia, tem uma força segurando os pneus, que é a força de atrito. Então, é necessário uma força de segurar também, que é o cinto de segurança, para que você mude de estado. Se não tiver o cinto, você continua com o mesmo estado, continua com a Inessa e é jogado para fora do carro com a mesma velocidade. Então, o princípio da Inessa ou a primeira lei de Newton, como eu botei aí na resposta. Está certo? Beleza? As leis de mecânica nós já falamos. E aqui nós temos uma questão muito interessante. Consideremos uma corda elástica, custa constante, vale 10 N por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 N. E o máximo esforço que ela pode suportar sem romper-se é de 500 N. Então, se botar aí 600 N, 700 N, a corda atora. Se amarrarmos um dos extremos da corda em uma árvore e puxarmos o outro extremo com a força de 300 N, a deformação será de... Aí depois ele pergunta. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxa a corda também com a força de 300 N, podemos afirmar que a deformação será... Então, vamos voltar à questão aqui rapidamente. Consideremos uma corda elástica cuja constante vale 10 N por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 N. E o máximo esforço que ela pode suportar é de 500 N. Se amarrarmos um dos extremos da corda em uma árvore e puxarmos o outro extremo da corda com 300 N, qual será a deformação? E letra B. Se substituirmos a árvore por um segundo homem que também puxa com 300, qual será a deformação? Então, vamos aproveitar aqui esse quadro e vamos aqui mostrar a vocês. Olha, ele pegou aqui uma árvore, tá certo? Ávore linda, Luiz Carlos. Obrigado. Amarrou uma corda e um homem aqui puxou com a força de 300 N. Tá? Um homem aqui. Só horrível em desenho. Tudo bem. O homem puxou. Se o homem puxou essa corda com 300 N, como ela, como foi dado no problema, que para cada 1 centímetro, para cada 30 N, ela anda 1 centímetro, como eu puxei com 300 N, essa corda elástica, ela vai esticar a 30 centímetros. Ok? Que para cada 30 N, ela andou 1 centímetro. Então, para 300, ela vai gastar X centímetro. Tá certo? Então, ela vai andar aqui 10 vezes, ou melhor, 10 centímetros, né? Vamos fazer a regrinha de 3 aqui. Eu botei 30, mas vamos fazer a regrinha de 3. Para cada, só apagar aqui, para cada, está aqui a árvore, né? Aqui a corda, e ele puxou com 300 N. Tá? Então, para cada, deixa eu só voltar aqui para a questão, para cada 1 centímetro, ela desloca, 10 N faz o elástico andar 1 centímetro. Então, vamos voltar aqui, tá? 10 N faz o elástico andar 1 centímetro. Como eu botei 300 N, ele vai andar quantos centímetros? X. É só fazer. Fica 10 vezes X igual a 300 vezes 1. Então, o X vai dar 30 centímetros. Então, a letra A, ele pergunta, quanto é que vai deformar? 30 centímetros. O que ele disse no vestibular? Cada 10 N, o elástico abre 1 centímetro, né? Então, se eu botei 300 N, vai abrir quantos centímetros? Só fazer uma regra de 3, 30 centímetros. Aí, olha o que ele pergunta. Deixa eu apagar aqui. Aí, ele pergunta depois. Olha, essa questão é bem interessante. Ele pergunta, borracha aqui. Ele pergunta, o que é que vai acontecer se agora, em vez da árvore, colocar um homem puxando com 300? Então, agora ele pergunta o seguinte. Se agora, em vez da árvore, eu pegar essa corda e colocar um homem aqui puxando com 300, e o outro homem lá continua puxando com 300? Ora, muita gente vai dizer, professor Luiz Carmo, nesse caso agora, em vez da árvore, eu botei no lugar da árvore um outro homem puxando com 300, então vai ser 300 mais 300 vai dar 600. Como a corda só aguenta 500, ela vai romper. Falso. Olha, tanto faz ser a árvore ou o homem. Essa força aqui, que o homem está puxando com 300, a árvore também está puxando com 300. Então, vai continuar a mesma distância do outro, 30 centímetros, pela lei da ação e reação. Ah, professor Luiz Carmo, eu não entendi. Se eu amarrar uma corda em uma árvore e puxar com 300 N, e se em vez de botar uma corda, eu puxar com 300 N de um lado, e uma outra pessoa puxar com 300 N do outro lado, também vai ser a mesma situação? Vai. Por quê? Aí eu vou explicar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui um quadrinho em branco. Cadê que tem aí isso? Olha o que é que acontece. Na hora que você puxa com 300 N, uma corda com 300 N, tá? Na hora que você puxa uma corda com 300 N, o que é que vai acontecer? Essa corda, no caso aqui da árvore, ela vai puxar a árvore com 300 N também. Tá? E a árvore, pela lei da ação e reação, vai pegar aqui a corda, e pela lei da ação e reação, se você está puxando a árvore com 300, essa árvore também vai puxar essa corda com 300, pela lei da ação e reação. Então, na hora que você amarra uma corda numa árvore, e você está aqui, e puxa essa corda com 300, a força que vai estar na corda, a tração que vai estar na corda, é 300 N, porque você puxou. Então, se você tem uma corda aqui, e você amarrou nessa árvore, o que é que vai acontecer? Se você puxou essa corda com 300 N, a tensão na corda vai ser 300, e a corda vai puxar a árvore com 300. Pela lei da ação e reação, a árvore puxa a corda com 300. É como você dar um murro com 300 N na parede, vai quebrar a sua mão, porque a parede também dá uma, puxa você também dá na sua mão com 300. Então, pela lei da ação e reação, você amarrar uma corda numa árvore, e puxar, e puxar, e puxar com 300 N, é a mesma coisa de ter outra pessoa puxando também com 300 N. Então, a questão é a mesma. Tá? Vamos voltar lá para a questão, para você entender. Aqui direitinho. Isso. Vamos lá. Vou apagar aí, para explicar mais uma vez, que essa questão é muito importante para você entender esse assunto da ação e reação. E como você tem tempo, discuta com o seu professor, do curso isolado, ou da sua escola, ou seus amigos da sala de aula, mas tire essa dúvida. Então, vamos lá. Reler a questão para responder. Consideramos, consideremos uma corda elástica, cuja constante elástica vale 10 N por centímetro. Ou seja, a cada 10 N que eu esticar nessa corda, que eu botar nessa corda, ela estica um centímetro. Tá? Ele diz, as deformações da corda são elásticas, são elásticas, até uma intensidade de 300 N. E o mais que ela suporta é 500. Tudo bem, aí foi só dados. Se amarrarmos, preste atenção, vestibulando, um dos extremos da corda em uma árvore, e puxarmos o outro extremo, a outra ponta da corda, com 300 N, a deformação será? Aí depois ele diz, se substituirmos a árvore por um outro indivíduo, que puxe com 300 N. Então, olha só, uma hora, eu peguei a árvore, tá aqui a árvore, botei uma corda nela e puxei com 300 N, tá? No outro caso, eu peguei a corda, puxei com 300 N, tá? E a outra pessoa, do outro lado, também puxou com 300 N. É a mesma situação, porque eu já expliquei lá pra vocês, tá? E vou explicar aqui de novo, quando eu tenho uma árvore, quando eu tenho uma árvore, e eu pego uma corda, amarro nessa árvore, e puxo com 300 N, preste bem atenção, para não perder essa questão que é interessante, a tração na corda, se eu estou puxando com 300 N, lógico que a tração na corda vai ser 300 N, mas lembre-se que essa corda vai puxar essa árvore com 300 N, e pela ação e reação, essa árvore vai puxar essa corda também com 300 N, então é a mesma situação de eu puxar aqui com 300 N, e de eu botar uma outra pessoa aqui, para puxar também com 300 N, então quando eu puxo com 300 N, e a outra pessoa lá puxa com 300 N, é a mesma situação no lugar da pessoa se eu tiver uma árvore, porque eu vou puxar a árvore com 300 N, e ela também vai puxar a corda com 300 N, é a mesma situação, então voltando ao problema, apagando aqui, apagando aqui, se eu amarro um dos extremos da corda em uma árvore e puxo com 300 N, tá, para cada 10 N, ela deforma um centímetro, como nós vimos aqui, para cada 10 N, ela deforma um centímetro, né, ok, então se eu botar 300 N, como nós vimos a regra de 3, ela vai deformar 30 centímetros, então se eu tiro a árvore e ponho uma pessoa agora, se substituirmos a árvore por uma outra pessoa puxando também com 300, a situação é a mesma, porque do jeito que a pessoa puxa com 300, a árvore também puxa com 300, então pessoal, voltando aí, a nossa resposta seria, ó, eu coloquei aí para você, deixa eu apagar aqui, a nossa resposta seria, a deformação em ambos os casos será de 30 centímetros, que para cada 10 N, a corda estica um centímetro, como nós botamos 300 N, ela vai esticar a X, fazendo essas contas, vai dar 30 centímetros, tá, tanto faz, se eu amarro a corda na árvore e puxo com 300, ou se, eu tenho outra pessoa aqui, outro homem, puxando com 300, é a mesma situação, então não esqueçam isso daí, não vão somar, 300 que eu puxo com 300 da outra pessoa e dizer que a tração na corda é 600, não é, a tração na corda, tanto você puxando ela numa árvore é 300, como você puxando de um lado 300 e a pessoa do outro, ok, ó, para cá, para cá, para cá, vestibulando, olha, nós temos bastante tempo, essa aula vai estar aí no nosso blog, olha aí o nosso blog, lá existem mais de 700 aulas, aulas anteriores, desse ano, de outro ano, outras aulas que nós gravamos com alguns dos melhores professores aqui do Rio Grande do Norte que nos ajudam, tá certo? Beleza? Assistam lá, tirem sua dúvida, venham em contato com a gente, procure seu professor, procure seu grupo de estudo, tirem essas dúvidas, porque a gente está trazendo aqui questões que podem ajudar muito a você a esclarecer o seu dia a dia, ok? Então, vai na Lan House, tem essas questões lá, assiste no horário que o melhor lhe convier, são 700 aulas, Estude, que tem quase lá um curso completo para vocês, ok? Estaremos aqui com vocês todas as noites, a partir das 20 horas aqui na telinha da TV União. Um grande abraço e até amanhã, às 20 horas, com a aula do professor Biologia, João Melo, e eu estarei aqui com vocês, professor Luiz Carlos, mais uma vez com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.